Chuva no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, atesta segunda-feira, mais de duas mil famílias já foram afetadas. Até o momento, mais de mil famílias estão desalojadas. A previsão é de que a chuva persista, pelo menos, até a próxima quinta-feira. Cerca de 40 cidades foram atingidas pelas enchentes. 12 delas decretaram situação de emergência. Ainda segundo a Defesa Civil gaúcha, a maior necessidade da população é de alimentos e ajuda para a reconstrução das casas. E nesse fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff esteve nos locais atingidos pelas enchentes. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado a fronteira oeste do Rio Grande do Sul na divisa com o Uruguai. A presidenta também se reuniu com a Defesa Civil Nacional, o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da região. 38 municípios foram afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado. Pelo menos 1.800 famílias tiveram que abandonar suas casas e 12 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. A presidenta Dilma Rousseff disse que as chuvas, que estão aumentando o volume de rios da região, são resultado do El Ninho, fenômeno climático que aquece as águas do oceano, causando seca no Nordeste e temporais no Sul. A presidenta apresentou três ações prioritárias. Primeiro esse que é o resgate das pessoas. Em segundo é o processo de restauração da cidade e das vias, principalmente das estradas vicinais. Em terceiro, projetos que tenham sentido no que se refere à retirada das pessoas da área de risco. Fundamentalmente isso. No resgate, o papel das forças armadas, da Secretaria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria Nacional de Defesa Civil com o general Adriano, são muito importantes. E quando a gente olha a questão, principalmente, de retirada das pessoas da área de risco, a gente tem de ver uma situação que seja permanente. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que uma das metas do governo é evitar que as pessoas voltem para áreas de risco. Quando se tira pessoas da área de risco, elas não podem voltar para a área de risco. Ou outras pessoas não podem voltar para a área de risco. Então, é uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida que a área de risco seja impedida de ser usada para construção de outras moradias. Porque senão nós, sistematicamente, voltamos a ter o mesmo problema anterior, que é as pessoas serem atingidas pelas enchentes. Então, as áreas que têm enchente, elas estão vedadas a serem utilizadas como moradia ou qualquer outra situação em que leve a perda ou de patrimônio até de vida humana.